E a alegria do roqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violeteiro é fazer versos pra amar E meu destino é ser vaqueiro ou a minha profissão Me tornei violeiro com força do baião E eu sou vaqueiro, violeiro da banda do sertão Conheço o boi bandigueiro feito uma palma na minha mão Olha, eu conheço o boi bandigueiro Vai enchendo e derrama E a alegria do roqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violeteiro é fazer versos pra amar A alegria do roqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violeteiro é fazer versos pra amar E levando a vida no ar Eu faço meu caminho Com as minhas cordas de anse Eu nunca estou sozinho Olha de dia até na pele Já pegando o boi no ar De noite eu toco viola pra esquecer o cansaço Faço o verso pra meu bem que me adoresce E a alegria do roqueiro é pegar o boi na invernada O ofício é fazer versos pra amar A alegria do roqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violete é fazer versos pra amar E levando a vida no ar Eu faço meu caminho Com as minhas cordas de anse Eu nunca estou sozinho E eu sou vaqueiro, violeiro Da banda do sertão Conheço um boi bandigueiro Feito a palma da minha mão Olha eu conheço um boi bandigueiro Feito a palma da minha mão Chora minha sofã Vai enchendo e derrama Faz theo lembrança de anse Feito a palma da minha mão Yee, 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 yee Telé, yee, yee, yee Anse do reis end grupo Maravilas 戲 Rgal says